Então é isso de Coriú, vamos lá, vamos... O que que tem mais? Acho que é o Copa do Brasil, não tem? O jogo de São Paulo? Não, ainda não. Ah, e agora? São Paulo, Águia de Marabá, lá lá. Vamos ver o jogo de Soberano. Votou o Soberano? Ou ele nunca foi? O Jason, o Jason. 2x0, Águia de Marabá, né? Ô gente, mas o trabalho... Marabá Eagles. Marabá Eagles, velho. Nossa, eu vi isso aí. O trabalho do Rebeldia é muito bom, de verdade, de verdade. O Rebeldia é bom. Grande Rebeldia é alegria. Ó no cantinho. Comenta aí então, Bruno, como é que foi esse jogo aí? O que que você achou? Não, assim, é o time 2, né? É o time de reserva. Ele entrou com um time assim e... Nossa senhora! Nossa! Que isso! Mas você vê o São Paulo assim, ah, você vai ver pelos lances o São Paulo sobrar muito, assim, com todo respeito ao Marabá, mas assim... Ó o Lucão. Que isso? Não tem como, né? Assim como eu falei aqui. Não tem como. Campeão da competição, atual campeão da competição, campeão de tudo, não vai ganhar do Águia de Marabá, pelo amor de Deus. Não, peraí. Não, e assim... É Série D também, não é? O campo tava assim, ó. Tipo, se você ver... Só deu São Paulo. Só deu São Paulo. É Série D ou Água de Marabás? Água de Marabás? Nem Série D. Águia de Marabás? Águia! Caralho, eu mandei um Água de Marabás, caralho! Eu não sei nem se tem divisão. Acho que tem, acho que é D, se não me engano. Não, ele tem que ter classificado por algum, de algum motivo. Estadual, né? Ué, mas pode... Tem divisão? Pô, o Lucão é bom bater no penaltinho, ó. Ah, o Lucão é muito bom. E bom que ele tá voltando, né, cara? Porque ficou um tempo colisionado aí. Veio aqui, inclusive, né? Veio aqui antes, né, de vir pro São Paulo. É, antes de vir pro São Paulo. Falou aqui pra gente que voltaria pro São Paulo e voltou, pô. Joga muito esse cara. Série D. Mas faz uns golzinhos de mão também, né? Não, não, não sei. Não sei. Ei, não fala comigo, hein? Tá bom, foi mal, professor. Foi de mão aqui, vai. Não, não foi. Foi mal. Se é o Lucão, não, né? Não, se importa. Ô, o Eric, o Eric também. O Eric entra bem também. Muita tranquilidade, né? O São Paulo, assim, foi fácil. E aí teve um episódio curioso nesse jogo. Porque no final, eu não sei qual foi o jogador do São Paulo, mas o jogador do São Paulo chegou pra um cara do Águia e pediu pra trocar camisa. É um leque que subiu agora dentro do profissional. É, e aí o cara do Águia, a gente vê pela leitura alebial, ele chega pro cara, pô, cara, foi mal, não vou trocar contigo porque eu só tenho essa. Caralho. A realidade do futebol brasileiro é muito além da Série A, né, cara? Muito, muito. Muito sinistro isso, né? Você vê, é um choque de realidade muito grande. Eu acho que o moleque, né, do São Paulo, ele tem ficado meio em choque, assim, caralho. Sim, tipo, o que eu falo agora? Eu não esperava, pô. Pois é. Não, eu não tava esperando esse plot aqui. É, pois é. Nossa. Não pode, né? Não pode. Ah, mas, cara, o São Paulo macetou o Águia, né? Vai ter feito isso correto, né? Tinha que fazer. Tinha que fazer, jogando em casa. 48 mil pessoas. 48 mil? 48 mil. Morumbi tá forte. Morumbi, Morumbi. O Morumbi colocou, acho que, um bilhão já. Caramba, é mesmo? Um bilhão. Não, um milhão. Um milhão. Um milhão já, esse ano. Já colocou um milhão. Nossa, o goleiro do Águia ainda fez grandes defesas ainda, porque se não ia ser mais ainda. Eu gosto do Ferreira, hein? Cara, eu também gosto muito do Ferreira, tá? Eu gosto muito dele. Eu acho ele bom o jogador pra caramba. Eu acho que ele tem que melhorar a finalização, mas ele é... Eu acho ele um ótimo jogador. Porque, assim, eu acho que ele quebra muito a linha de passe ali, entendeu? E eu gosto dele. Gosto dele pra isso. Tipo, muito bom. Precisar de colocar alguém pra quebrar a linha de passe aí. Então, São Paulo, nesse momento, tá tudo tranquilo. Não, é o atual campeão da Copa do Brasil e do... É só o Dias, no caso. Super Copa. Ah, Super Copa também, é verdade. Super Copa. Bom, mas é isso. Mas é a volta de um São Paulo, Bruno. Não sei o que você acha aí, cara. É a volta de um São Paulo pros títulos, né, cara? Depois de tanto tempo aí. E o São Paulo, não tô nem falando na zoeira, não. Tô falando que é o que a gente viu, pô. Foi um São Paulo que amargou aí. A gente falou de Diniz, que participou desse amargor também. De vários outros técnicos. E a volta de São Paulo, a conquista de títulos, né, velho? Não, eu acho que o São Paulo começou a se organizar na diretoria ali. Antes de tudo. São Paulo sem ganhar título, aquela coisa. E calma aí, vamos organizar aqui primeiro, nos bastidores. Aí organizou. Aí trouxe o Cazares. Aí pediu pro Diniz. Você gosta do Cazares? Eu gosto. Eu gosto do trabalho que ele faz. É, eu acho que o Cazares, ele é meio fanfarrão, mas ele faz o trabalho correto, né? É, é que assim, ó. Pensa assim, por exemplo, igual o do Luciano, que eu sempre falo do Lu Show. Precisa de pessoas que torçam pelo clube, entendeu? E aí... O Lucas, né? Teve o presidente da torcida organizada lá. Ele falou que na época tinha algumas pessoas lá que eram palmeirenses que trabalhavam lá. Era o Pássaro. O Pássaro. Lembra desse cara aí? Lembro. E aí, tipo assim, pô... Ele veio aqui já. Viu aqui? Aí, geralmente, essas pessoas, tipo, não vão se dedicar ao ponto... Não vai sentir. Igual você tá falando, ah, vem aqui pro Corinthians. Pô, imagina você trabalhar no Corinthians. Então, a pessoa não vai sentir. Na época que o Corinthians tinha Ralph, todo mundo que passava o hino, a câmera passava assim, você via na cara dos caras, os caras eram corintianos. Eles queriam estar, queriam jogar. E aí, eu acho que o São Paulo foi organizando isso na parte da diretoria ali. Muricy, Milton Cruz trazendo o cara de novo pra perto. Mano, vem cá, não fica longe não. Vamos ficar... Vai organizando. Aí, começa a trazer os caras que querem vestir a camisa do São Paulo. Aí, o Luciano, que se torna um torcedor dentro de campo. E aí, eu acho que... E o Zubeldia tá aprovado. Muito, assim. Ah, o que é perder? Pesquisa pra mim. Não, não sei. Por enquanto, isso é verdade, cara. Mas, caralho, o Carpinho era horrível desse jeito, assim? Sério, cara? Praticamente, da noite podia, pô. Ó, deixa eu falar um negócio que eu tava no Morumbi. Eu fui no Morumbi e aí eu tava cujo canalha. Aí, vamos comer, vamos comer. Tava um gramado lá, vamos comer, fomos comer. Na hora de voltar, ele passou e falou, mano, aqui é o vestiário. Aí, eu olhei assim e falei, caraca, o vestiário. Tá ligado? Aí, eu olhei o vestiário, todo mundo ali. E aí, o... O Carpinho não tava próximo dos jogadores. Eu não sei por quê. Ah, já tinha distanciamento ali. Tipo, o jogador tava com a mão pra um, dois, três, sabe? E o Carpinho tava, tipo... Isolado. É, não sei se tava pensando, mas aí o... O Ju Canaria falou, mano, tá estranho ali longe. Aí, a partir daquele momento, a gente teve uma auto-percepção. Entendi. Foi o jogo que o São Paulo foi eliminado ainda no Paulista. No Paulista. Tava rachado já ali, né? Entendi, entendi. Então, não sei se tava rachado, eu não sei se... Não sei. Essa conexão talvez não existisse ali. Mas alguma coisa que eu tava prestando atenção em outra coisa. Tava vendo jogadores ali maravilhados e o Ju Canaria me trouxe esse negócio. Falou, mano, olha, presta atenção. Aí, eu pensei e falei... Pô, a verdade é que ele não tá com a mão ali pra entrar pro segundo tempo. A gente tá precisando se unir mais pra chegar. E aí... Mas é. Rodou, né? Não, e aí vem o Zuboldia, desculpa. Vem o Zuboldia. E aí, por exemplo, e o Ramos do Zuboldia? Por que ele não veio? Aí o Zuboldia fala, não, porque eu tenho outras pessoas pra jogar. Porque o que ele quis dizer é, tipo, sei lá, pra bom entendedor, né? Tipo, sei lá, mano, o cara não quer treinar, tem pessoas totalmente focadas. Sim. E o que eu acho que foi um dos erros do Carpini, né? Não deixar claro logo isso. Acho que ele ficou com medo de falar e tomar porrada. Fala logo. Cara, o Ramos não pode jogar, cara. Ele não pode. Eu tenho atletas aqui que são menos badalados, que têm uma intensidade muito maior. Cara, o Ramos não jogou com nenhum dos técnicos, pô. Nem o Dorival, nem o Carpini. Nem o Zuboldia, pô. Não, e assim, e agora com o Zuboldia ele tá trazendo a molecada. Ele percebeu que a molecada quer jogar. O Juan. O Juan tá sendo meio que criticado ali pela torcida, mas é um cara que tá tentando. Você vê que ele tá tentando. Não é que é um cara que, tipo, ah, tô nem aí, não. Tá tentando. E aí você vê o rebeldia, tipo assim, não, vou investir nessa molecada, no Rodriguinho, dos molequinhos. Você acha que o Carpini, cara, porque assim, vamos lá, chega o Dorival, que aliás chega numa história de treta com o Flamengo, dá a volta por cima, chega no São Paulo, construiu com o mesmo time, inclusive, né? E deixou um legado ali, deixou o castelo construído. O Carpini demorou pra cair porque ele demorou pra destruir o sistema do Dorival? Eu acho que ele já pegou um, uma rabeira ali, sabe? Tipo, o Dorival deixou meio montadinho, ele foi e montou. E aí, eu penso assim, eu, Bruno, tá? Isso aqui é uma visão minha. Sei lá, imagina ele, um ano só mais velho que o Rafinha, falar assim, Rafinha, preciso que você faça isso aqui. O Rafinha, mano, eu quero fazer não. É, pois é. Não que aconteceu, tô falando aqui. Imagina a minha visão. Tipo, mano, não vou fazer. E só assim, o que que o Rafinha ganhou, o que que ele ganhou. É isso, entendeu? Então, tipo, mano, e aí agora chega... Mas com o Zubeldia não é tão diferente assim? Então, mas eu acho que o Zubeldia não vai sentir esse peso. Até porque ele tem bem mais bagagem que o Carpini, é verdade. Talvez o Carpini sinta o peso, tipo assim, pô, são os caras que ganharam tudo, que não sei o que. Então, o Zubeldia chega e fala, rapaziada, já me contrataram? Vou colocar quem tá jogando e acabou. Se não quiser, me manda embora. Tipo, algo nesse sentido, sabe? E aí ele vem com essa questão da Argentina, tipo, vamos jogar? Vamos fazer. Ontem tem um lance dele, no escanteio. E aí do lado do cara, no escanteio. O cara foi cobrado no escanteio. Ele tá lá parado, do lado do escanteio. Mas nem pode ser ele. E a câmera pega ele lá, no jogo São Paulo e Palmeiras eu tava, teve uma hora que o auxiliar dele entrou e traz ele pra dentro do campo. Tipo, ele foi andando. Pra falar com o jogador dentro do campo, assim. Que isso, gente? E aí eu falei, onde o Zubeldia tá? E aí ele tava lá na frente. Falei, nossa, que doidão. Doidão, doidão. Ele é bem assim. Cara, vamos confessar uma coisa? O que você passa? É, o que passa? Tá no eco? Vamos confessar uma coisa aqui? Ah. Ó, isso sou eu falando, tá? Detesto a Argentina, detesto o argentino. Porque é um povo que realmente, puta merda, tudo que a gente vê é só desgraça. Eu também. Principalmente quando vem aqui, tá? Pra deixar claro. Ou quando a gente vai lá também. Quando a gente vai lá, é um povo, desculpa, mas é um povo que eu não gosto. Posso só ir errado? Paciência. É a imagem que a Argentina passa a isso, tá? Só que tem uma coisa que não é pago um pau. Que os caras jogam e jogam com vão. Com certeza. Quando os caras vêm, mano. Com certeza. A Argentina em campo, o bagulho é assim. Não, olha o Caleri, pô. Pois é, o Caleri é exemplo. Até técnico quando vem, você fala o técnico argentino, o cara vem, é o milito lá, cara. Isso os caras são foda. Com certeza. Não tem como tirar, mano. A gente paga um pau pros caras porque os caras tem uma pegada em campo que é a característica que o brasileiro gosta, meu. Os caras são aguerridos, jogam pra caralho, batem, chegam junto. Isso não tem como falar. Eu tava no Morumbi. E aí o Morumbi, né, tava lá. E aí eu vi o Zubildi, ele tava saindo. Aí eu falei, professor, tudo bem? Ele, tudo bem, posso tirar uma foto? Pode. Aí eu falei pra ele, ó, obrigado pelo que você tá fazendo. Ô, ele me deu três tapão. Não, obrigado. E eu fiquei de... Que isso? E ele, bem firmão, e saiu. Eu falei, nossa, imagina pros jogadores que erram no vez que... É, imagina pros jogadores que erram. Maneiro. Qual é, cara? O que foi, cara? O Zé da Manga falou aqui, ó. Exausto o Vera, que o dia. Exausto o Vera, excelente. Cara, e você sabe que o Corinthians conseguiu contratar o único argentino sem sangue da história. E o Rojas? Não, mas tá lá, puro sangue com messa agora. Mas tá jogando pra caralho agora. Não, mas o Rojas tem que jogar. Não, mas o Rojas tem que jogar. Não, mas o Rojas, antes do Corinthians, jogava muito. Aí ele chegou no Corinthians aquilo, e depois continua jogando muito. Ou seja, onde é que é o problema, né? Exatamente. Não, o Rojas tá metendo gol de direita, tipo assim. Ah, é? Não, e que mundo, né? Um dia você tá no meio de campo com Fausto Vera e sei lá, que noite você tá lá, Messi, Soares e foda-se. Em Miami, em Miami. Não, a história do Rojas é... Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem aqui o Rojas é paraguai, né? Argentino. É que ele jogava na Argentina, né? O Rojas é paraguai. Porra.